Macaquinhos no Sotão Colega Suzana Romana Como estão? Estamos incríveis Incríveis, como sempre Portanto, isto é uma certa tradição natalícia dos macaquinhos nos anos transatos que é, chega a altura do Natal e nós fazemos o Eu Já de Natal Porquê? Porque o Natal é amor e compreensão e carinho mas também é às vezes alguma sacanice Ok E é isso que eu quero testar Bom, vamos ao primeiro Eu Já Fiz downsizing da prenda de alguém por causa da prenda que ela me ofereceu Ou seja, percebermos que alguém nos deu uma prenda Vamos chamar-lhe um pouco mais pífia e à Paulista pensar Ah é? Não E pifiar a prenda do trem? Não, isso não Depois de comprar vai, vai em frente mas quando compro balizo mais ou menos naquilo que eu acho que vou receber e portanto tento dar o equivalente Eu só represento a pessoas muito próximas e pessoas de quem eu gosto muito e que são mesmo muito próximas não represento a toda a gente Fica sempre bem entregue Eu fazendo anos em novembro já fiz downsizing presentes tipo, há 10 de mês do meu aniversário e o que eu estava a pensar para o Natal, afinal é mesmo Já fiz Já fiz Tenho que admitir Já fiz Já fiz as pessoas próximas Já Não vou dizer quem Mas ninguém te tem que criticar por causa disso Já fiz Já pensei Ah é? Espera lá Eu já deitei fora uma prenda que me deram Não, acho que nunca fiz isso Mas já fiz riqueza Não lembro Já fiz riqueza Nem de amigos Às vezes é que os pesquisadores de amigos secretos que ficam no próprio do restaurante em que foi um amigo secreto E pá, obrigada um boné em forma de anatomia masculina Afinal se calhar não vou levar para casa Eu assim, não me lembro mas acho que nunca recebi assim nada tão mal ao ponto de Quanto lá no limite talvez tenha levado para o carro tenha posto em casa e depois tenha seguido a sua vidinha também Pronto A ordem natural A ordem natural dessa próxima como é o nosso WhatsApp Mas não sei do que eu me lembro não me lembro Eu já Houve um ano eu tinha quantos anos é que eu tinha? Para aí uns 12 e houve um familiar uma familiar que me deu uma uma bolsinha de guardar massas de tabaco Ah ok Quanto muito entregas a alguém Não, até bolis Eu já fingi gostar de um acepipo de Natal para não ferir os sentimentos de alguém Não 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 Eu queria impressionar Impressionar Foi para as urgências e não estava a conseguir lidar com aquele osso e então pensei vou mastigar vou mastigar vou mastigar muito até engolir e pronto Não Digo logo sem problema e não tenho vergonha de o assumir seja em casa de quem for se eu não gosto de uma coisa eu não como porque às vezes as pessoas escrevem está aqui fui eu que fiz digo se não gosto e não fico ofendido se alguém fizer o contrário Eu já comi coisas como a lágrima rolando pela pasta que bom este pudim de passas Eu já dei prendas que não sabia o que é que eram Ah isso não Seja porque Ah sim esta prenda é minha não foste o que eu compraste foi o teu alguém Seja porque desviaram coisas que nos deram aqui na rádio e nos deram ao trabalho e não sei o que é que era Não por acaso não mas talvez já tenha acontecido imagina eu compro qualquer coisa para dar a um casal amigo de lá de casa a Lara compra e não sei o que é que lá vai mas pronto Então não sabes verdade já deste prendas a pessoa estava à tua frente a desbrilhar e tu não faço ideia Eu não tenho problemas Com esse sorriso não escolhi horas não sei o que é Eu já arranjei desculpas para não ter que passar a consoada com alguém Não também não porque normalmente é em família Mas já pronto mas família às vezes também é um tema complexo da vida Também é verdade Também é verdade Mas não é sempre na casa da mesma pessoa portanto Nós lá em casa também é a casa dos pais da Lara ou é a nossa casa Eu nunca arranjei desculpas e pronto gosto das pessoas com quem passa a consoada Tenho que admitir que com tudo horrível que houve com a Covid eu gostei de passar só com o Jorge com o Miúdo Pensei Gostei Eu já voltei a esconder a fava dentro do bolo rei Ou seja calhava a fava A Miúdo talvez tenha muito provável que tenha feito isso Com os bolos reis que do final tinham nove favas porque alguém estava sempre a voltar a pôr E a Miúdo talvez também tenha escravo a fachar da massa do bolo rei à procura do presente E embrulhava um papel muito provável O brinde Que depois perdeste como é eu havia passado dois minutos Eu cheguei a andar com um colar cheio de brindes do bolo rei Aquilo era uma coisa em cobre que às vezes era um ternó às vezes era uma botinha Uma botinha Depois penduravas num fio E tinha um fio cheio Exatamente Hoje em dia ainda tem valor nostálgico Hoje em dia Mas onde é que está E depois houve uma altura que trocaram por umas ceramicasinhas Já não cheguei a essa parte Por umas peças de presépio maiores Isso já não me lembro E por último Eu já tentei embriagar alguém num jantar de Natal Também não Tentar embriagar não Mas eu lembro que eu fui para aí um Natal em casa da minha cunhada que eu e o meu irmão que o meu irmão que não tomámos mais para lá Mais para lá do que para cá Por favor liguem Eu sei que o nosso WhatsApp não está a telefonar Eu vou dar o meu número pessoal Aliás do Paulo Liguem-me a descrever o Paulo Bebas Lembro-me de um Natal que aquilo foi durinho mas foi muito agente Para vocês Calhar para quem estava à volta A memória é outra Macaquinhos no Sotão